por aqui tá assim ó, preto e afirma na gaiola, olha aí agora minha peça pega, procura ele, isso legal, isso, preto e afirma na gaiola, olha aí procura ele legal, procura ele, agora de lado sabe aí de cima, olha aqui a situação, como é que vai ficar, bora agora, aí papai, aí que se briga, isso olha aí, afirma ali, o preto aí, ui, doido, isso, ui, biro vai doido, pega negão, pega isso, afirma, uma piada não, um luxo, bora, tá querendo brigar não esse menino, bora, suba, 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 fêmea dela aí, e ele tá ali ó, olha rapaz, olha o olho pra frente, olha aí olha aí na